Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje vamos trazer uma mensagem para os seus caminhos, para o seu futuro. Vamos ver o que Maria Padilha tem para te revelar? E se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Então para você que está chegando agora, já chega deixando o seu gostei no vídeo. E se você achar que esse vídeo é importante para alguém, você compartilha. Compartilha com seus amigos, compartilha nas redes sociais. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Então vamos lá, vamos trazer uma mensagem especial para o seu futuro, para os seus caminhos com o Tarot dos Guardiões. Vamos ver o que sai de especial para todos vocês. Qual guardião revela hoje para você uma mensagem especial para os seus caminhos, para o seu futuro. Vamos ver o que sai de especial para cada um de vocês. Eu tenho aqui três cristais. Cristal azul, cristal amarelo e cristal verde. Vamos ver o que sai de especial para cada um. Vamos ver qual o conselho, qual o recado, qual a mensagem especial. Sai para os seus caminhos. Laroe, minha moça. Salve a força de Maria Padilha. Salve a força de todos os guardiões. Escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Número um, número dois ou número três. Mensagem especial dos guardiões para os seus caminhos, para o seu futuro. Se concentre e escolha. Vamos ver qual o recado, qual o conselho. Sai de especial para cada um de vocês. Vamos ver o recado, o conselho, que são importantes para cada um desses cristais. Cristal azul, número um. Cristal amarelo, número dois. Cristal verde, número três. Se concentre e escolha. Já escolheram? Vamos começar com o cristal azul. Vamos ver primeiro quem é o guardião, o guardiã que te revela. Saiu Pomba Gira do Cruzeiro. Olha, Laroe, minha moça. Salve a força da Pomba Gira do Cruzeiro. Salve a força da minha Maria Padilha, que é a Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Essa carta, ela traz uma mensagem muito especial. Ela traz a mensagem de triunfo, de vitória. Representando o sucesso em todos os seus caminhos. Representa que vai dar tudo certo. Essa foi a mensagem que sai para os seus caminhos, para o seu futuro. Representando que vai dar tudo certo. Que você vai conseguir realizar tudo o que você deseja. Mesmo que você esteja enfrentando uma dificuldade, ela diz que você vai vencer. Agora vamos ver o conselho do guardião. Saiu a carta Pomba Gira Maria Farrapo. Laroe Pomba Gira. Duas Pomba Giras respondendo para você no cristal azul. Ela traz a mensagem da ação. Ela diz para você continuar. Para você seguir em frente. Que mesmo que você enfrente dificuldades e lutas no seu caminho, ela diz que você vai ter vitória. Então sai a carta de duas Pomba Giras. A Pomba Gira do Cruzeiro, ela traz a vitória. Junto com a Pomba Gira Maria Farrapo. Representando que você vai triunfar. Que vai dar tudo certo. Agora vamos a leitura do segundo cristal, do cristal amarelo. Vamos ver quem te revela. Se é um Exu ou uma Pomba Gira. Saiu Pomba Gira Maria Mulambo. Laroe Pomba Gira. Ela traz uma mensagem dos caminhos. Ela fala que você precisa fazer as suas escolhas. Que você é responsável pelos seus caminhos. Você é responsável por todas as suas escolhas. Então decida o seu caminho, sabe? Siga em frente. Ela fala também que seus caminhos estão abertos. Mas que você terá uma hora, você vai ter que escolher. Você vai ter que decidir. De repente no seu caminho, você terá mais de uma oportunidade. E sai essa mensagem para você. A Pomba Gira Maria Mulambo. Essa moça tão poderosa. Ela traz a necessidade de você tomar uma atitude. Tomar uma decisão. Ou até mesmo decidir o seu caminho. É uma mensagem positiva. Representa caminhos abertos para você. Mas que você terá que escolher o seu caminho. Porque ela está vendo que você terá mais de uma oportunidade pela frente. Vamos ver a outra mensagem. Saiu a carta de Exu Tata Caveira. Salve a força de Exu Tata Caveira. Ele traz uma mensagem de sabedoria na sua vida. Por isso sai essa mensagem. Para que você venha decidir o seu caminho com sabedoria. É uma mensagem muito especial para o cristal amarelo. Um conselho do Exu Tata Caveira. Salve a força de Exu. Exu Emojubá. Traz essa mensagem especial no segundo cristal. Vamos para a terceira mensagem. Vamos ver o que sai para você. Para você que escolheu o cristal verde. Vamos ver quem te revela. Saiu Exu Caveira. Salve a força de Exu. Exu Caveira. Ele traz uma mensagem. Que algo será finalizado na sua vida. Ele vê a necessidade de um ciclo ser encerrado. Ou de você desapegar do seu passado. De você deixar para trás. Algo que esteja atrapalhando a sua vida. Então é hora de você finalizar esse ciclo. E recomeçar a sua vida. Então ele está vendo. No seu caminho haverá um fechamento de ciclo. Representando que algo precisa ser finalizado. Para que um novo ciclo aconteça para você. Então ele fala para você desapegar. Para você deixar para trás. Tudo que está atrapalhando o seu caminho. E seguir em frente. Faça esse encerramento de ciclo. Finalize. Sabe? Corte tudo que não esteja trazendo a felicidade para você. Porque algo muito especial vai acontecer. Vai haver um recomeço. Para que haja um recomeço. É preciso que um ciclo finalize. Por isso sai essa mensagem especial. Deixe o caveira para os seus caminhos. Agora vamos ver o conselho. Saiu o Pagem de Ouro a Matéria. Aqui está falando que quando você desapegar. Quando você se libertar de tudo que atrapalha o seu caminho. Pode ser uma energia negativa que esteja atrapalhando. Tudo vai florescer. A carta do Pagem de Ouro. Ele traz a matéria. E a matéria é a sua vida financeira. Representa que você vai prosperar. Quando você finalizar esse ciclo. Representa que seus caminhos estarão abertos. Para que você venha a conseguir tudo o que você deseja. Em relação a dinheiro. Em relação a prosperidade. Principalmente em relação ao seu caminho financeiro. A carta da matéria. O Pagem de Ouro. Ele traz a prosperidade. Ele traz o dinheiro. Representando que é preciso realmente desapegar. Para que um novo ciclo. Mas vai ser um ciclo bom. Um ciclo positivo. Que vai começar na sua vida. Então essa foi a mensagem para o Cristal Verde. Meus queridos amigos do canal. Este foi o vídeo de hoje. Com as cartas de Maria Padilha. E com o Tarot dos Guardiões. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe o seu gostei no vídeo. E compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada meus queridos. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti